Os Portugues atropelam o Uruguai e estão classificados para as oitavas. Aposte com tranquilidade na igm.bet. São centenas de jogos online para garantir a sua diversão ganhando dinheiro. No Keno você escolhe 10 números da cartela, coloca o valor que deseja apostar e clica para iniciar. Quanto mais bolinhas você acertar, mais dinheiro você ganha. Faça o cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Ganhe também um bônus de R$ 10 para cada amigo convidado. E igm.bet é pura diversão. Link na descrição. Tu viu Portugal e Uruguai? Oxente, homem. Um jogo desse não se perde, não. E foi um jogão. Mas se pegarem o Brasil, leva uma peia. Leva mesmo. Você que se liga na fuleiragem. Simbora que o jogo foi mais movimentado que o metrô de São Paulo às seis da tarde. Na verdade, quem movimentou o jogo foi Portugal, porque o Uruguai estava mais devagar que bicho preguiça de ressaca. E esse foi corajoso, viu, João? Danou a cabeça na cobrança do robô. Agora é você ver um lance desse que você vê que o Uruguai não queria ganhar esse jogo. Olha isso. Mas o goleirão como um bode? E o nome do infeliz? Bentancu. Ê, Bentancu. Agora o lance do primeiro gol de Portugal. E reza a lenda que foi de CR7. Sei não, viu, João? Se pegou foi só no topete. Tu bateu isto na bola? Não sei, mano. Esse é pelezão mesmo. Só pegou no topete, João. E quem disse que não tem bizonhada na Copa? Olha o que o goleiro Diogo Costa fez. Quase se lasca. E depois Pepe consegue fazer isso. Ei, laia. A bola mais perigosa do Uruguai foi essa. Eita, molesta. Nem ele acreditou. Teve essa falta de arrascaeta na área e Luizito fez isso. Vai-te embora, infeliz. Tu só sabe morder o povo mesmo. Esse foi o lance polêmico do jogo. O Vá chamou o juizão. Foi pênalti mesmo, João. Meteu a mão de roubar galinha na bola, mesmo sem ver. Bruno Fernandes, mais concentrado que o Kisuke da Angélica. Foi na bola com paradinha e fez 2x0 Portuga. E complica a vida do Uruguai. E a meninada feleia da vida na arquibancada. Esse outro tá sem acreditar até agora. E só dava Portugal mesmo. Parecia até que tava perdendo. O Uruguai tava mais acanhado que menino cagado. E agora pra se classificar, a gente tem que fazer um Hadouken, um Shoryouken, um Keketerouken. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem do jogo Brasil e Suíça. Ficou massa demais. Clique aí.